Foi encaminhado para o centro de detenção provisória de Bauru, um homem que confessou ter matado a ex-mulher em Cafelândia. O crime foi nesse fim de semana e, claro, chocou os moradores. O desabafo de uma mãe, na realidade, uma premonição. Aquele dia que eu olhei nos olhos dele, meu coração me disse, ele vai matar a sua filha. Daí, a partir disso, eu passei a dizer para ela, ele vai te matar, filha. Priscila foi morta. O suspeito é o ex-marido, Cláudio de Novaes, de 41 anos. O crime foi em Cafelândia, a 86 quilômetros de Bauru. No começo, ele era uma pessoa muito gentil, mas depois acabou se transformando. Antes disso, a Priscila acabou engravidando do Cláudio. Os dois passaram a morar juntos, segundo a mãe. As brigas eram constantes. Eles passaram a brigar. O Cláudio teve um problema de coração e, a partir disso, ele ficou um tempo sem trabalhar, mas ela trabalhava no pet shop, sustentava a casa, ajudou ele. Mas ele se tornou violento. Depois ele sarou e voltou a trabalhar. Sarou, sim. Melhorou e voltou a trabalhar. Só que, a partir daí, ele se tornou violento de uns anos para cá. Muito violento. Bebia. Bebia. Passou a beber, a chegar em casa e quebrar tudo. Quebrou portas, bateu nela. Priscila Pires estava com 35 anos. Cansada, decidiu se separar de Cláudio. Foi quando começaram as ameaças. Ele começou a perturbar ela por mensagem, ficava ligando. Ela fez vários boletins de ocorrência, né? De ameaça. Ligava para a polícia. Segundo o depoimento do próprio Cláudio na polícia, no dia do crime, ele tentou um contato por telefone com a Priscila. Inclusive, ela não foi nada amistosa. Ela disse para ele que não queria nada e que não estava ali para sustentar o vício de ninguém. O Cláudio ficou enfurecido. Ele já não aceitava mais o fim do relacionamento. Ele chegou aqui, a esta casa que fica nos fundos. Ele pulou este portão e lá dentro, com uma faca da cozinha, acabou cometendo o crime. A morte de Priscila chocou a cidade, de pouco mais de 12 mil habitantes. Depois de matar a ex-mulher, Cláudio fugiu. Mas se apresentou horas depois, em uma base da polícia militar, onde acabou preso. Ele foi trazido para a delegacia de polícia da pequena cidade de Cafelândia, onde confessou. Cláudio foi indiciado pelo crime de feminicídio. Após a audiência de custódia, ele foi levado para o CDP de Bauru. Eu espero que a justiça, por favor, pelo amor de Deus, faça alguma coisa para manter, não só o Cal, não só o Cláudio de Novaes, mas todos os homens que vêm matando mulheres. Porque enquanto a minha filha morreu, morreu mais três, quatro de tiro, facada, facão. Então...